A Academia Piauiense de Letras realizou a eleição neste sábado 18 de dezembro. O jornalista Zózimo Tavares foi eleito para mais um mandato como presidente. O professor Carlos Evandro foi eleito com 32 votos para a cadeira do acadêmico Manuel Paulo Nunes. Já a cadeira de Wilson Gonçalves será disputada em segundo turno entre o governador Wellington Dias e o escritor Antenor de Castro Rigo. Quem nos informa é o presidente da Comissão Eleitoral, acadêmico e ex-presidente da Academia, Reginaldo Miranda. Bom dia, Tony Rodrigues. Tudo bem? É, ontem foi a eleição realmente da Academia Piauiense de Letras. Tinha, foram três eleições para renovar a mesa diretora e para duas cadeiras. Votaram 32 acadêmicos. Para, no caso da mesa diretora, foi por unanimidade. Todos os 32 acadêmicos votaram sim pela recondução da mesa integral, quer dizer, da mesa diretora da Academia, que é liderada pelo presidente Zózimo Tavares. Para a cadeira ocupada pelo professor Manuel Paulo Nunes, no caso, foi eleito o professor Carlos Evandro com 30 votos, tendo um voto em branco e um para o JJ Lapa. Para a cadeira, no caso do desembargador Manfredi, não, do desembargador... Agora eu fiquei em dúvida aqui de quem é a cadeira, né? A outra cadeira que concorria ao governador Hélito Dias, no caso, ele e o Hélito Dias tiveram 18 votos, o Antenor de Castro Rigo, 9 votos, o Diego Mendes Sousa, 4 votos e José Nunes Fernandes, 1 voto. Então vai haver o segundo turno entre o governador Hélito Dias e o Antenor de Castro Rigo. Esse segundo turno vai ser... agora tem um recesso. Depois do recesso, o presidente vai marcar uma data que será provavelmente no mês de fevereiro. Para ser eleito em primeiro turno, o postulante precisa de 19 votos. A eleição em segundo turno será realizada após o recesso, somente em 2022. Sim, a cadeira é do Wilson Gonçalves, né? O Wilson Carvalho Gonçalves, tá certo. Porque para o desembargador Nildomar já foi ele do padre Toninho. É só para lhe informar, para esclarecer, porque você sabe que tem quatro cadeiras vagas, né? Porque o padre Toninho ainda não tomou posto. Mesmo que tivesse tomado posto, não fazia diferença. Porque tanto faz ser 36 cadeiras ocupadas quanto 37. No caso, teria que ter 19 votos, né? Porque tem que ser o Estatuto, o Regimento Eterno da Academia exigem que tenha, para ser eleito, um novo acadêmico, tem que ter a maioria absoluta. O que significa dizer metade mais um. Então, no caso, tem que ser 19 votos. Porque 18 é a metade de 36, né? Mas não é a metade mais um. Então, o governador do dia, no caso, teve 18 votos. Faltou um voto, não teve 19. Por isso, vai ter segundo turno.